Olá, meus pequenos! Como vocês estão? Estão bem? Sim, que legal! Estão preparados para mais um dia de aula? Hum, que bom! Hoje é terça-feira, mas antes de começar a nossa aulinha, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos pedir a ele para abençoar o nosso dia! Então, fecha seus olhinhos e junta suas mãozinhas. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe, Papai do Céu. Abençoe a minha escola, os meus professores. Abençoe, Pai do Céu, a minha mamãe, o meu papai. Abençoe toda a minha família e abençoe, Pai do Céu, também todas as criancinhas do mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada, Deus! Você é meu amigão! Então, palmas para Jesus! E aí, antes de começar a nossa aulinha, vamos cantar a musiquinha? Então, ó, vem com a Tia Vala! Eu acendi um amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Eu acendi um amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as atas, ele faz piu, 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 mas tem muito medo, é dupla fião. Ele bate as atas, ele faz piu, 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 mas tem muito medo, é dupla fião. Eu acendi um amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as atas, ele faz piu, 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 mas tem muito medo, é dupla fião. Ele bate as atas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é dupla fião. E aí? Gostaram da musiquinha? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa atividade, não é isso? Hoje teremos duas atividades em folha. A primeira será de matemática. Hoje teremos aula de matemática. Hoje teremos aprender um novo número, isso mesmo. E também, hoje também iremos trabalhar, ó, o folclore. Vamos conhecer mais uma lendinha. Então, meus amores, pega lá as suas atividades, os seus lápis, lápis de cor, organiza tudo. Dá uma pausa e ao retornar, você dá um play, porque a tia vai estar aqui aguardando você. Então, pega lá teus materiais. Os Pequê-Roxos da Almanac. Olá, amiguinhos! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 4? Sim! O número 4 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem 4 frutas? É o de cima! Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 4. Vamos tentar? 1, 2, 3, 4. Muito bem, bom trabalho! Mostre que você sabe tudo sobre os números. Deixe nos comentários abaixo o número que aprendemos hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima! E aí, já pegadas as suas atividades? Sim! Então vamos para a nossa primeira aula. Nossa primeira aula será de matemática. Hoje iremos trabalhar um número novo. Isso mesmo. Já conhecemos o número 1, o número 2, o número 3. E agora iremos conhecer o número 4. Isso mesmo. Ah, Tia Val, o número 4. Isso mesmo. Já existe criança que já fizeram 4 aninhos. Isso mesmo. Então vamos representar esse número 4 nos dedinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar aí. 1, 2, 3, 4. 4 de 4 dedinhos. E você, sabe representar o número 4 nos dedinhos? Sim! Então representa aí, porque a Tia Val quer ver, tá certo? Ah, Tia Val, é muito fácil representar o número 4 nos dedinhos. Que legal, meus amores! Então, na sua atividade em folha, você vai caprichar, vai deixar ela bem linda, tá certo? Você vai fazer um belo colorido no número 4. Isso mesmo. E depois vai contar quantas maçãs tem e vai pintar também. Pinta a maçã ou na cor verde ou na cor vermelha, que é a cor da maçã. E depois, ao finalizar essa atividade, você vai cobrir, ó, o número 4. Capricha! Deixe a sua atividade bem linda. Não esquece de pedir para um adulto tirar uma foto e colocar lá no grupo. Até a qualquer vez, tá certo? Ao finalizar essa atividade de matemática, nós iremos para a próxima atividade. Iremos trabalhar agora o folclore. Então, pega lá, meus amores, sua atividade.